Fala turma boa do canal, Cleber Bass, olha vocês estavam com saudade com certeza e eu vou matar essa saudade porque tem vídeo do Marziana, olha vamos viajar com o Marziana, Andressa Viana e a banda né galera, local não vou falar, vale a pena conferir galera, beleza? Então fica com a gente aqui, é o canal Cleber Bass, de olho nos stories, leva, comenta, compartilha se você não for inscrito aqui no canal, beleza? Simbora, vamos chegar a esses 30 mil seguidores hein galera, simbora pro vídeo, fui! E eu que vim com um luquezinho de frio, confortável, pensando que fosse tapar o frio, porque tava calor lá, né em casa, cheguei aqui no aeroporto, tô congelando, é muito frio gente, tô imaginando um avião, não trouxe mais casaco, só estou assim, tava achando que fosse passar calor viu, então ferrado. Música 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 Meu rei chegou, primeiro que todos Música 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 Meu rei chegou, primeiro que todos Música Eu tava fazendo um trabalho da faculdade, nesse estilo, olha que lindo, de luminária Lindo demais Música 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 Interessante aqui Música Virados, virados Música 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 Tá bêbado Música Música Música